Eu quero ser santo, santo, santo Eu quero ser santo, santo, santo Eu quero ser santo, santo, santo Eu quero ser 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 santo, santo, santo. Como santo és o Senhor, eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo és o Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és o Senhor, eu quero ser santo, santo. Como santo és o Senhor, eu quero ser santo, santo. Como santo és o Senhor, eu quero ser santo. Aleluia! Aleluia!